O desespero bateu em Lula pela possibilidade do impeachment acontecer. Agora aí, líder aí do PT, líder do governo, José Guimarães, anuncia pra toda imprensa que vai ser muito duro com todos os deputados que assinaram o impeachment. José Guimarães. Pode ser um pouco duro, às vezes. E que vai cortar todos os cargos e as emendas parlamentares daqueles deputados que, como eu coloquei pra vocês, vamos lembrar, né? Nós comemoramos o protocolo do impeachment não só por ele ter batido o recorde de número de assinaturas parlamentares pra que ele seja protocolado. Protocolamos com a maioria necessária pra derrubar o presidente da república? Não. Mas nenhum impeachment na história do Brasil foi protocolado com o número de assinaturas necessárias pra derrubar o presidente da república. Nenhum impeachment começa vitorioso. Nenhuma oposição começa com maioria, porque senão ela não seria oposição, ela seria governo. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Então é sempre bom ressaltar isso, mas nós comemoramos não só pelo número recorde, mas também porque parlamentares que votam junto com o governo em 70, 80% das votações que fazem parte da base aliada do governo também assinaram o pedido de impeachment. E agora esses parlamentares estão sendo ameaçados com a perda de cargos e de emendas, o que demonstra o desespero e a preocupação do Lula e de seus articuladores políticos com a possibilidade do impeachment. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o seu like, lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Se você quiser contribuir com esse projeto, eu vou pedir pra você clicar aí no link na descrição do projeto Muda São Paulo pra gente enfrentar a extrema esquerda, né? O grande projeto do Lula que quer alavancar. Aí eu não tenho a menor dúvida de que o projeto de Guilherme Boulos é começar com a prefeitura da cidade de São Paulo pra depois ir pro governo do estado e depois ir pra presidência da república e a gente não pode subestimar os nossos adversários. A gente não pode achar, ah, jamais a cidade de São Paulo elegeria um extremista como Guilherme Boulos. Vamos lembrar, São Paulo já elegeu Haddad, São Paulo já elegeu Marta, São Paulo já elegeu Erundina. Não vamos subestimar os nossos adversários. O projeto deles é sério, o projeto deles é perigoso e não é à toa que tem ministros de estado do governo tendo isso como a sua única prioridade. Então eu vou pedir pra você que quiser me apoiar na minha pré-candidatura, se inscreva aí no Muda São Paulo, o link eu vou deixar na descrição. Também quero lembrar que nós estamos com a Escola Superior de Líderes do Movimento Brasil Livre pra você que deseja exercer mandato aqui lado a lado comigo, disputar essas eleições de 2026, entrar pros quadros de mandatários do MBL com uma escola completa não só de formação, mas também de gente que vai estar trabalhando pra você, produzindo conteúdo, fazendo a mentoria com apoio psicológico e tudo que você precisar, assistência jurídica e tudo mais que você precisar. E se você não tiver dinheiro pra pagar pela ESL, nós vamos te conceder uma bolsa, é só se inscrever no link que tá aí na descrição e lembrar, última edição da revista Valete já nas bancas da Avenida Paulista e pra você receber em todo o Brasil. Pois muito bem, eu vou ler a notícia aqui que na realidade eu fiquei sabendo já antes, ouvindo os bastidores aqui na Câmara, sempre bom lembrar que você precisa se inscrever no nosso clube, se você quer receber as notícias aí em primeira mão dos bastidores de Brasília, antes mesmo de sair na imprensa, se você quiser saber em primeira mão, você deve aí se inscrever no clube e também vai estar apoiando todas as atividades, todos os trabalhos do MBL junto com isso. Governo dá ultimato a siglas da base que assinar o impeachment de Lula. Em reunião, líder do governo deu até quinta-feira, dia 29 do 2, para siglas da base convencerem deputados a retirarem apoio ao impeachment de Lula. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, deu ultimato a partidos da base aliada, cujos deputados assinaram o pedido de impeachment do presidente Lula, protocolado pela oposição na semana passada. Em reunião com líderes dessas legendas nesta terça-feira, Guimarães deu até quinta para que as siglas convençam seus deputados a retirarem as assinaturas. Do contrário, serão penalizados. Pois muito bem, primeiro eu quero ver o que o Zé Guimarães vai tirar de mim, né? Eu não recebo emenda do governo, eu não tenho cargo no governo, eu não dependo em absolutamente nada do governo Lula. Pode ameaçar, pode esbravejar, pode xingar, pode perseguir o quanto vocês quiserem. Eu não tenho medo porque não só não tenho nada no governo, nunca vou ter nada no governo, emenda, cargo, nada, zero. Como também não tenho rabo preso. Então, vocês podem até querer me perseguir como vários, aí a gente teve aí um caso de uma operação policial, né, na casa do líder da oposição, o deputado Jordi. Todos sabem que eu tenho minhas diferenças com ele, mas nada justifica uma operação ilegal, sem fundamento, na casa dele, no gabinete dele, com base em absolutamente nada, e que depois não encontrou também nada, feita simplesmente para perseguir politicamente. Então, se quiserem vir para trás de mim, também vão ter que inventar alguma coisa esdruxo lá para vir para cima de mim. E aí, eu me lembro de um diálogo que Sócrates, quando estava num período preso, depois de ser condenado ali, a morte teria com um dos seus discípulos, né, um dos discípulos de Sócrates teria chegado nele chorando em prantos. Falando que estava sofrendo muito, né, porque Sócrates tinha sido condenado injustamente. E aí, Sócrates vira para esse seu discípulo e diz o seguinte, você está chorando e você está triste por quê? Porque eu fui condenado injustamente? E você preferia que a condenação fosse justa? É exatamente esse o pensamento que eu tenho sobre qualquer tipo de perseguição que eu venha a sofrer, acusação injusta que eu venha a sofrer por causa da minha atuação parlamentar. Eu vou estar com a minha consciência tranquila. Por mais que eu seja massacrado pela imprensa, por mais que eles pintem que eu seja o maior criminoso do universo, com alguma denúncia forjada, eu estarei com a consciência tranquila, porque eu saberei que eu não fiz nada de errado, que eu segui os meus valores, que eu segui os meus princípios e que eu não estarei sendo perseguido pelos meus vícios, mas sim pelas minhas virtudes. E um outro ponto também, muito importante de se colocar, o fato do Lula ter mobilizado e ordenado que o seu líder do governo, na Câmara dos Deputados, desse recado para os líderes dos partidos pressionarem os seus deputados a retirarem as assinaturas do pedido de impeachment contra o Lula, mostra que ele está levando a sério. Tu tá com medo? Tá com medinho? Mostra que ele tá sentindo medo. Mostra que não é um tiro na água que nós estamos dando. Me ajuda. Mostra que não é um esforço em vão que nós estamos fazendo. Mostra que o governo Lula está perdendo força, está perdendo popularidade, e que isso coloca na cabeça do Lula, inclusive a preocupação de que ele sofra o impeachment. Ou seja, hoje, na cabeça do Lula, o risco do impeachment é um risco real a ser levado a sério, e inclusive com orientação para os seus líderes na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, articularem contra para retirarem as assinaturas, e que esse pedido não se transforme numa bola de neve, num efeito cascata, que cada vez mais pessoas apoiem esse pedido, cada vez mais deputados apoiem, e que o Lula tenha um final melancólico, como o ex-presidente Dilma Rousseff também teve. Vamos seguir atualizando vocês, trabalhando e pressionando pelo impeachment. Não é uma luta rápida, não é uma luta fácil, não vai acontecer amanhã, não vai acontecer no mês que vem, talvez não aconteça no semestre que vem, mas é uma luta que nós vamos levar até o final. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, e vai poder fazer parte dessa luta. Legenda Adriana Zanotto